O objetivo de hoje é descobrir qual é a casa mais barata e qual a casa mais cara. Mas o corretor de imóveis bilionários da cidade só atende com hora marcada e só atende multimilionários. A gente vai mentir pra ele. Se der ruim, seremos presos por falsidade ideológica. Apresento-lhes a minha personagem de hoje. Essa aqui é a Sol, gente. Ela é bonita, né? Olha esses cabelão dela como é bonito. Eu gostei desses cabelão. E combina com aquelas bananinhas que tem ali nas costelas dela. Olha ali, as bananinhas. São 8h36 da manhã e a gente tem que encontrar a casa mais barata da cidade. Depois a casa mais cara e depois a casa muito mais cara. Vocês vão gostar, gente. Sério. A casa muito mais cara. Tem até pista de kart. Ô, dona moça, a gente tem que acessar aqui. A gente só pode acessar isso daqui no pier. Fora do pier ou do hospital, a gente não consegue. Aqui tem mansões, ó. Aqui tem mansão, mansão, mansão. Essas mansões estão à venda. Se a gente fizer assim, ó, a gente pode visitar elas, tá vendo? A gente vem visitar elas. Só que, tipo, essas mansões não custam muito caro como as outras. Entendeu? As outras que a gente vai ver custam muito mais caro. Milhões de dólares e por aí vai. Só que a gente quer o imóvel mais barato da cidade. O imóvel mais barato da cidade não vai ser mansões. Olha aqui os preços das mansões, gente. 3 milhões, 4 milhões. Também não vai ser apartamento, será? 3.75 mil o apartamento. Vinewood, pier e já acabou. Vai ser só apartamento no sul, mas por 3.75 mil? Ah, não! 3.75 mil dá muito caro ainda isso daqui. Não pode ser o mais barato. Mas nem é aquele na China que isso aqui é mais barato. Agora a casa. Vinewood. 1.250.000. Gente, eu acho que nessa casa eu conseguiria comprar com a sol, hein? Pier, sul. Sul, 3.75. Beach. Praia. Não tem norte. A gente achou. 50 mil. Eu tenho certeza que essa aqui é a casa mais barata. A pergunta é, será que elas estão disponíveis? Vamos no número 44. Visitar. Visitar imóvel. Gente, é muito legal isso aqui, ó. É muito legal. E a gente para exatamente na porta do negócio. Acho muito da hora. Ih, a propriedade tá trancada. Vamos ver isso aqui. Propriedade tá trancada. Quando a propriedade tá trancada, ela tá vendida. Quem vê que vai tá tudo trancado? Se aquela lá não deu certo, a gente vai em outra região. Outra região do norte, eu acredito que vai dar. Nessa região aqui. Bora pra ver se dá certo. Tá, essa região aqui geralmente tem... Eu acho que até... Ah, essa tá... Mas nem que é pau. Que é pau. Eu não vou pagar 50 mil, não. Prefiro pagar 375 mil do que pagar 50 mil e não ter nada dentro de casa. Não vou pagar 50 mil, não. Não, não, não. Tive uma boa ideia. Vamos achar um corretor de imóveis pra levar a gente nas casas mais caras que tem na cidade. Ai, que delícia de dia que tá hoje aqui na cidade. Saca só, gente, a minha vista. Caraca, isso aqui é uma pista de skate. Não, gente, essa casa aqui não é minha, não. Eu não sei de quem que é. Olha, tem umas pessoas ali drogando de roupa. Mas cara, isso aqui é uma pista de skate. Que da hora. E como a cidade tá nova... Olha, eu consigo pular. Virei nadadora profissional. Quem manda aqui sou eu. Ah, não, 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 não caí. Gente, depois de muito sufoco, eu consegui o número de um corretor de imóveis. A gente vai ligar pra ele agora. Corretor Mike. Oi, corretor... Oi, 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 Mike. Oi, 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 moço. Oi, 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 corretor de imóveis. Oi, oi. Aqui, ó, né? Baile funk, não. Não é remix. É corretor. Então, eu fiquei sabendo que você vende casas absurdamente muito caras. Então, não são casas, querida. São mansões. Se você tiver condições... Então, eu sou bilionária, você não tá entendendo. Nossa, eu gosto de trabalhar com clientes dessa forma aí. Porque esse tipo de clientes são os clientes que, né, que eles procuram a gente e eles lealmente compram alguma coisa. A gente não perde tempo. É exatamente a sua intenção. Só que, assim, eu quero a casa mais absurda que você tenha na cidade, assim. Você quer... Eu acho que você não quer a mais absurda. Você quer uma que combine com você. Exatamente. Então, eu tenho duas pra te mostrar hoje. Opa, gostei disso. Vamos lá? Você tá disponível? Então, você precisa marcar um horário, né? Porque eu tô meio ocupado aqui agora. Mas, talvez, eu desocupe agora. Eu desocupando agora, você pode me ligar daqui a uma hora, por aí. Eba, fechou. Então tá, eu te ligo. Os gachangas da casa, os códigos. É que eu ainda não tenho. São novas. Ninguém nunca morou nelas. Nossa, eu gostei mais ainda. Eu super quero. Combinado. Opa, gente! Eu acho que a gente tem duas casas pra ver. Só que, assim, gente... Vou ser bem sincera com vocês. Olha quanto que eu tenho na conta. 1 milhão e 540. E esse corredor, eu descobri que até isso aqui no banco, gente, ele não vai me atender. Ele só atende, tipo, pessoas super, super, super naipe, assim. Tipo, tem muito dinheiro, entendeu? E tem pessoas que têm muito dinheiro. Porque na OLX estão vendendo casa de 100 milhões de dólares. Imagina com ele. Ai, cara. Eu só tô com um medinho. Um medinho dele descobrir isso. Mas tudo bem. Eu sou uma nova pessoa. Eu não sou mais a Melissa hoje. A Melissa tá lá grávida, bonitinha. Eu sou a Sol. Ai, Sol. Espero que me dê sorte. Gente, eu vou trocar de roupa. Porque se não, esse corredor vai me beber. Eu te pego descalço. Desse jeito aqui, ele vai olhar e vai falar assim, mano, com certeza eu não tenho dinheiro que ela falou que ela tinha. Então eu vou colocar uma roupa mais chique. Agora sim eu tô chique, gente. Fala sério. Isso aqui tá chique no último. Olha só. Sainha dessa chanel aí. Buruzinha dessa chanel. Só preciso tirar esse colar. É porque o Macá não é muito bonito, não. Tem que colocar uns relógios também, né? Tem que colocar um relógio assim muito lindo. Uma pulseira mais linda ainda. De ouro. Tá lindo, maravilhosa. Pronto, agora eu tô chique do último. Agora a gente vai encontrar o corretor. Ah, da nossa idade. Oi, tudo bom? Tudo bem. É a Sol novamente. Você tem disponibilidade pra gente ver a casa agora? Tenho, tenho sim. Eu acabei de chegar em casa. Então eu ia dar uma relaxada, mas pra vender esse tipo de casa, né? A gente tá sempre disponível, né? Você não vai se arrepender. Espero que não, né? Claro que não. Eu posso estar te mandando a localização aqui. Você pode estar me encontrando aqui na minha casa mesmo. Fechou, fechou. Só que aí a gente tem um leve problema, gente. A gente tá de pano. Se ele me ver com esse pano, a gente tá literalmente lascado, entendeu? Beleza, ele me mandou a localização aqui. Vamos ver onde que é. É aqui do lado, cara. Eu vou fazer de conta que esse pano é dessa casa aqui, ó. Pronto, agora a gente chega elegantérrimas dentro da casa. Andando bem tranquila. Olha, abre-te o César. Ai, meu Deus. Que carro bonito que ele tem. Oi, de casa. Ui, desculpa vir entrando assim. O que é você? Eu sou a futura proprietária das casas maravilhosas. Você é só o... Sou. Não, mas entra, entra. Senta, senta aí. Fica à vontade. Com licença. Nossa, que linda a sua casa, doutor. Peraí. Ai, desculpa. Eu fui mal. Ai, meu pé tá em cima do seu sofá. Foi mal, desculpa. Meu Deus, furou meu sofá com saco. Você tá querendo comprar uma casa, então? Eu tô. Por quê? Sabe como é que é, né? A gente gosta de coisas bonitas e maravilhosas, assim. Bem estilosos, assim. Como meu cabelo, tipo, bem chamativo. Eu quero uma coisa que seja muito chamativa, sabe? Ah, xuxa que eu digo. É bonito esse cabelo, é verdade. Muito bonito. Gostei do Chanel verde. Vamos lá ver a casa? Vamos, 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 vamos. Tenho certeza. Por que, doutor? Eu quero ver a casa. Mas, doutor, isso eu tenho um probleminha. É que o meu motorista, ele... Ele teve um problema com a filha dele. Ele teve que resolver lá no hospital. Será que eu posso... Ah, não. Não tem problema. A gente vai no meu carro mesmo. Espera que ele não descubra nada. Você vai saber. Vamos lá mais longe primeiro, né? Combinado. Vamos. Essa mais longe, assim, só para eu ter uma ideia, assim, ela custa em torno de quanto? Então, ela está em torno de 300 milhões. 300 milhões? Nossa, isso é muito barato. Então, vamos ver, né? Na hora do cartão de crédito ser aprovado. Nossa, tem farol rosa. Tem, é rosa, você viu? Coisa linda. Ainda bem que a gente veio de noite. Ah, agora eu entendi por que o doutor quis vir de noite comigo. É, porque de noite tudo fica mais bonito, né? Então, assim, vamos por aqui, me acompanha. Como você pode ver daqui, a casa é bem ampla. Está vendo? Garage grande. Entendeu? O portão automático. Ali, nós temos um helicóptero ali, né? Se você tiver um helicóptero, creio eu que você tem, porque quem está comprando a casa desse preço, tem que ter a peça de maria. Eu tenho! Tenho tudo! Mas sabe como é que é? Não fica comigo. É muito bom. Está caindo ainda. Você sentar aqui, ao lado da sua mesa, ou lá dentro, no sofá, próxima à lareira, você olha para o lado de cá, você vê essa vista linda, maravilhosa das montanhas. Amém. Temos uma madeireira lá embaixo também. Não se preocupa, não faz barulho. O barulho não chega até aqui. Você não vai escutar nada. Absoluta. Inclusive, nós compramos as madeiras lá para fazer essa casa. Ai, eu pensava que fosse madeira internacional. A cozinha aqui também é bem rústica, é uma coisinha bem simples, mas uma coisa maravilhosa. Um ar de, nossa senhora, você está convivendo com a natureza, você está no meio dela. Dá para comprar vinho. Olha, é de qualidade esse vinho, hein? Gostei. Meu pai, prejuízo vindo na minha casa. Vamos logo ao quarto, né? Que é uma casinha. Como você pode ver, por exemplo. A grande e famosa área de lazer. Como você pode ver aqui, temos uma mesinha também. Ai, é água mesmo. Eu imaginava que fosse um vidro. Aqui é mais rasinho, você pode ver. Ah, gostei. Tem as cadeirinhas aí, com as toalhas. Já vi aqui, nós temos uma outra jacuzzi. Opa. Isso aqui é bonito. Ixi, Maria. E a melhor atração dessa casa é essa piscina, né? Quando você entra dentro dela, tem uma visão maravilhosa de vidro. Tem? Deixa eu ver. Ô, doutor. Você não se importa se eu bolhar o seu carro, né? Não, é impermeável. Eu gostei dessa piscina. Vamos abrir a outra casa, então. Vamos resolver isso logo. Eu tô falando que não tô comprando nada. Ah, o quê? Como assim? O que você falou? Oi. O que você falou, doutor? Um milhão de dólares eu compro. Agora, se ele curte fazer 300 milhão de dólares, eu não soube nem a pau. Bom, chegamos na próxima casa. Uau. Você pode ver, é bom ter carro sempre, né? Porque o caminho é longo até chegar nela. Nossa, que linda essa casa. Ô, doutor, quanto custa essa casa? Essa casa aqui, ela tá em média de 600, 700 milhões de reais. Opa, mas ela tem até um navio? É, ele tá encalhado. Eu pensava que o navio era da casa. É da casa, seria da casa. Mas acontece que a prefeitura fez um desastre aqui, tá vendo? Temos uma área lá muito boa também, aquela área lá também é muito boa. Temos o segundo andar da casa. Ui, caí. Mas peraí, calma aí, deixa eu ver esse lugar aqui. Nossa, mas a onda invade as coisas aqui. É um jogo aqui, tem que ser estratégico. A onda invade aqui. Eu fiquei com medo. É estratégia, é estratégia, né? Pra todo mundo que vem aqui. Pega fogo? Ui, pega fogo! Então, vamos fechar logo os negócios, né? Eu primeiro queria saber, aquela pista de corrida lá é exclusiva minha, privada? Não, eu acho que você tá querendo muito, mas não tá comprando. Não, mas é que coisas assim a gente tem que pensar muito bem antes de comprar. Você vai querer a casa, a gente pode fechar negócio, vamos assinar papelada. Eu acho que seria bom se a gente visitasse ela pela manhã também. Eu tô vendo que a senhora não quer resolver nada, a senhora não quer comprar nada, parece que não tem nem dinheiro. Você vê que essa roupa aí parece assim, com esse verde, parece um limão. Parece que se perder na restiga, te acham no mesmo dia. Esse cabelo seu esvuraçado aí, ó, meu Deus do céu. Tá pior que a Elk, maravilha. Mas é que eu gosto de chamar atenção. E você tá chamando muita atenção, porque desde quando você chegou lá em casa, eu nem acreditei que era você e deu até dor na vista de ver esse neon aí no seu corpo que você tá vestindo. Esse chanel que parece ser falsificado, porque esse chanel nem faz coisa com essa cor. Doutor! Eu paguei 5 mil reais nessa roupa e você tá falando que ela é falsificada. 5 mil centavos, você pagou, porque a boate é de 5 centavos, porque 5 mil reais foi isso aí não. Mas então tá, a gente pode conversar então amanhã pra gente ver de dia? Olha só, procura outro vendedor, você vai procurar outro, né, porque vai pra outra imobiliária, eu tô indo embora, eu já tô... Não, eu tô sem carro, não, eu não posso, me leva de volta, por favor! Ué, você não falou que o carro do seu motorista já tava consertado, que ele já deixou o homem lá? Você, agora que se vire com ele, você vai a pé, corre aqui, ó, vou correr que a onda vai... Não, 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 me deixa sozinho, não! Ai, socorro! Eu me deixo sozinho mesmo!